Chegou a hora da análise com o cientista político Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Ana. Bom, Ana, como a gente já notou e todo mundo já sabe, a gente tem um novo ministro da Saúde, o outro também foi a escolha do presidente Jair Bolsonaro, mas esse é a escolha do presidente Jair Bolsonaro em meio à crise. Portanto, que o presidente se responsabilize, como qualquer executivo se responsabiliza pela sua equipe. Mas não é sobre isso que eu quero falar, Ana. Hoje eu recebi uma notícia que me dá uma noção do tamanho do desafio que a gente enfrenta nessa lógica da pandemia. Uma família no interior de um estado do Nordeste perdeu um ente querido pela vítima do Covid-19, vítima do coronavírus. E como de costume naquela localidade, quis velar o falecido em sua casa, recebendo pessoas, o que não é nada indicado para esse caso que nós estamos vivendo. O prefeito precisou intervir, foi à casa, explicou e tentou dissipar a aglomeração. E as pessoas da família ficaram revoltadas porque disseram que não abriam mão de velar o seu ente querido. É sobre isso que a gente está falando, Ana. É sobre uma doença que exige que a gente mude os nossos hábitos. Que obriga a gente a viver de um jeito diferente de outrora. Se mais adiante a gente vai poder viver do jeito de antigamente, eu não sei dizer. Mas hoje, tudo mudou e nós precisamos entender isso. Avança, democracia. Avança. Avança. Avança.